De acordo com o Regimento Interno do TRT da 23ª Região, é correto afirmar que, em relação ao conflito de competência, dar-se ao conflito nos casos previstos, nas leis processuais, podendo ser suscitado pela partigo interessada, pelo Ministério Público, ou por qualquer das autoridades conflitantes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 144. Dar-se ao conflito nos casos previstos nas leis processuais, podendo ser suscitado pela partigo interessada, pelo Ministério Público, ou por qualquer das autoridades conflitantes.